Senhoras e senhores, então sejam muito bem-vindos! Mais uma partidinha aqui diretamente da Série C do Brasileirão de Warcraft 3, velho. Campeonato onde tá rolando aqui a maior festa dos iniciantes, velho. Tamo na segunda partida, acompanhando aqui Hitsurugi e Neubash. Bora aqui, bora! Snow Lecran e Rodomank já terminou, então reporta o resultado aí, tá? Opa, já temos aí, ó, o resultado. Snow Lecran vencendo o Rodomank. Fechou. Então com o resultado atualizado, o PSJ Mandão vai contra o Snow Lecran. Já podem começar a partida aí, hein? Bora que bora! Joguem suas partidas, joguem suas partidas. Enquanto isso, bora aí pra play. Ah, play de Hitsurugi Neubash! Hitsurugi jogando de humano. Vai jogar de pala rifle também contra a Elfo. Se o meu oponente não responder, quanto tempo eu espero? Quinze minutos. Então fiquem atentos. É quinze minutos. Você pode pedir o W.O. daí. Ele está away. Se passou uns quinze minutos e ele não respondeu, pode já reportar a vitória. Ele escolheu pra ganhar a torcida do chat. Olha, Hitsurugi vai de MK Riffleman. Ele tinha comentado isso enquanto ele estava treinando. Eu entrei pra acompanhar uns treinos aí da galera iniciante. Ele falou, cara, eu só tenho jogado de MK Riffleman. E eu lembro que tinha um jogador no 4v4 que só fazia isso, velho. MK Riffleman e pressão em cima do cara, velho. Era só isso. Era um inferno, velho. Normalmente esse cara caía justamente do meu lado ou na minha correlação no 4v4. Aí o cara não parava de comprar TP, spamar MK Riffleman, tier 1 e não parava de te atacar, velho. Era um inferno. Usem o chat também do campeonato, amigos. Fiquem de olho no chat do campeonato. Lá é a maneira mais rápida de você entrar em contato com seu oponente. Mas o chat também pode, hein? O Andão está procurando o Snow Lecran. Vitórias por W.O. não vão valer no bônus, tá, amigos? É só vitórias jogadas. Viturugi já vai abrindo por aqui o campo da expansão. Está perdendo alguns peõezinhos no meio do processo. Dois rifleman descascando. É bom sempre focar, tá? Sempre focar na unidade que você está matando. É bom, inclusive, você matar o Rock Golem o mais rápido possível. Então se você colocar todo o teu exército para atacar ele, vai tirar esse dano gigantesco que ele tem, né? Salve, Smog, salve, rapaziada que está aí no chat. Próximo campo vai ser mil e oitocentos para baixo. Sim, eu decidi que vai ser mil e oitocentos para baixo. Qual o melhor caminho para ganhar de humano jogando de Orc? Pressão. Pressão, 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 pressão. Farsir, Red Hunter, pressão, 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 pressão. Não dá espaço para ele. Não dá espaço para o mano brincar, né? Provavelmente Farsir, Red Hunter e não para. Está aqui fazendo mais alguns campos. Já tem o MK level 3 pesado por aqui. Só você mesmo forte para fazer eu voltar a Trahardar? Ih, rapaz. Vocês estão voltando a jogar Marquette 3 por minha causa? Não acredito. Qual a raça mais roubada e por que é humano? Por vários motivos, né? Abrir expansão. Tem uns bonecos pedregulhos. Bom demais. Tipo, o MK. Mas o melhor é o Arquimago, né? O Arquimago faz tudo. Vai recuando, vai trazendo mais rifleman. Nilbas vai tentando, né? Segurar o jogo. Não está deixando esse humano em paz. Só que o Nilbasso chegou já na Tier 2. Começa a fazer Ancient of Lore. Vai tentando buscar eliminação. Matar rifleman. Matar rifleman. Estancar esse maior DPS dos humanos. Esse DPS chato. E é esses rifleman aí pesados. Onde eu acho esse chato do campeonato? Fica no lado direito. Fica no lado direito da tabela. Ou clicando na sua partida. Na tabelinha. Como que está sendo esse brasileirão até agora? Muito movimentado. Muito movimentado. Tsurugi. Até que fazendo mais alguns campos. Sossegou um pouco o Nilbasso. Normalmente é bom trazer uma Naguinha por ali. Naguinha. Cara, uma Nagu fazendo pressão. Controlando a velocidade de movimento do MK. Teria sido bom, velho. MK não vai ter muita chance contra um DH. E controla a mana dele. Tem essa poção, né? Mas está dando muito tempo. O mando está crescendo. Está indo para Tier 2. Está estabilizando aqui. Está ficando cada vez mais perigoso. Se o Elfo leva muito tempo, a situação complica. Eu estou doido para jogar Orcash de novo. Vi uns streamers de LoL fazendo o campeonato de Noop. E fiquei com vontade. Sabe, hey, bye. Eu sei, né? O Tyler1. Tem outros streamers aí. O Grubby andou narrando. Está rolando. Está rolando aí. Muito hype. Até o Alan Zocca jogou esses tempos aqui no Brasil. E eu fiz análise do gameplay dele. Então, sinta-se à vontade aí, velho. Hoje é justamente o campeonato de iniciantes. O Brasileirão Série C. O que está indo o campo? Estamos no começo ainda. Primeiras rodadinhas rolando por aqui. Primeiras rodadas. Os dois têm gold, mas não fazem unidade. Exatamente. É um dos erros mais comuns dos iniciantes, velho. De nada adianta você abrir expansão, você acumular 3k de gold. Você tem gold, mas você não faz nada. Você não converte-se gold em exército. Não precisa converter. Então, às vezes seria até bom, né? Você quer jogar com muito rifleman? Abre um segundo quartel. Quando você começa a ter uma boa economia, abre um segundo quartel. Se chegar na tier 2, dá para abrir, por exemplo, dois santuários arcanos e começar uma produção massiva. Do lado, aqui o Nilbasso está vindo. Com o Keeper, segundo herói. Já tem o teleporte. Vai querer se defender. O teleporte vai cair aonde? Caiu lá do ladinho. Olha esse MK. Está simplesmente estourando com o Keeper. Keeper, tem que reposicionar. Não esquece de dar a mão e tomar na Burn. Não deixa esse MK com mana. É um problema deixar MK com mana. Mas mesmo assim, o Nilbasso está indo para cima de cada um dos rifleman. Os rifleman estão dando um extra nas Dryades. Mas isso não para esse Demon Hunter. Esse Demon Hunter está indo, buscando todas as unidades possíveis. Já consegue pegar o level 4. Às vezes tem aquele efeito de slow muito chato. Ele está matando unidade por unidade. Não para, não para, não para de fazer unidade. Esse está sendo um problema. O Hitsuru está acumulando muito gold. Ele consegue MK level 5, mas não está fazendo boneco. E isso está sendo um problema cada vez maior para o jogador de humano. Vai abrindo o Immolation. Faz o que pode aqui no meio. Faz o que pode para segurar. Cadê? Começa a fazer exército. Porque isso vai precisar, velho. MK lutando contra o DH ali na frente. O bicho está pegando. O bicho está pegando. E o Nilbasso tentando fazer o máximo que pode para conter. Foca. Foca em cima desse monto aqui. Bota ele para correr. As Drids com esse efeito de slow constante. Está limpando com todo o exército. Está limpando com todo o exército. Agora só falta a eliminação do MK. Cadê o Intangle? Para finalizar. Corre, corre, corre. Intangle encaixou por aqui. Ele vai conseguir a eliminação. Cai o MK. Hitsurugi perde o seu principal herói. Quem irá proteger agora a nação dos humanos? Quem irá proteger eles? Complicado, complicado. O Luiz Alberto acaba de mandar aí no chat do YouTube. Eu também não ouvia falar de Warpest 3 há 20 anos. Achava que nem existia mais. Opa, então seja bem-vindo de volta. Arquimago, hein? É bom fazer o upgrade das Drids para neutralizar agora o Elemental. Só que ele está buscando colocar esse velhotinho de volta da aposentadoria, meu amigo. Chegou e já se aposentou, velho. Hitsurugi agora está em perigos. Porque o Nilvaço chegou para não deixar nada para trás. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Temos quase 110 pessoas no canal do YouTube. Não esquece de deixar o like. Espero que estejam gostando. O campeonato de iniciantes aqui do canal. Quem sabe daqui a algumas semanas é você que pode vir aqui jogar conosco. Semana que vem vai ter a Série B para jogadores com menos de 1.800 de MMR. O próximo campeonato para iniciantes provavelmente só vai ser no mês que vem. Está mergulhando dentro da base. Não está deixando nada passar. O MK está revivendo. Está indo para cima de todo mundo, velho. As tropas de invogadores estão sob ataque. O cara é contra Smurf? Ah, não, hein? Lá vem os caras com a teoria da conspiração. Inspiração, Hitsuruki. Abriu expansão, mas não conseguiu fazer muito. O Nilvaço consegue aí controlar o jogo. Segura as pontas. Segura as pontas aí. Boa! Bem, como é que está a situação, então? Hitsuruki, Nilvaço. Acabamos de ter aí... A confirmação, Nilvaço venceu. Olha, ele postou até o screenshotzinho. Ice demais, velho. O que aconteceu? O cara com T2 e mina de ouro perdendo. Porque ele não produziu exército. Ficou acumulando mil, mil duzentos, mil trezentos. Cadê o exército? Precisava de exército para focar bem. Matar todas as Driades. Ele não focou muito bem também. Os Riffmin tinham que ficar focando as Driades. Porque os Riffmin tem danoência contra as Driades. O negociador do futuro está falando coisas que ele não sabe, mano. Smurf? Smurf não, cara. Que isso, velho. Alguém pode me falar que quase um jogo de Undead é difícil. É difícil. Bom, temos algum jogo rolando por aqui? Temos algum jogo do campeonato Euthanatos contra Anziang, que é o Arrecad. Arrecad vinde diretamente do Game Ranger. Vai começar daqui a pouco. Euthanatos contra Arrecad. Orc contra Orc. Vocês que estão querendo ver uma partidinha diferente, vai ter um Orc contra Orc daqui a pouco. Olha, lembrando da Loser's Bract. Quem perdeu não está fora do campeonato, tá? Qual a melhor raça para quem está começando? Orc. Como mas, vamos ver orçam a mais toe? E aí, vamos lá. O código de Michael de Al konst. Obrigado.